Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo, principalmente hoje, principalmente hoje. Nós vamos hoje falar a respeito da Caçadora Mines, é um produto que a gente está trabalhando há bastante tempo em cima e eu tenho grande felicidade em falar dela, tá? Então, por favor, fiquem até o final que eu acho que vocês vão gostar. Oi pessoal, antes de mais nada, gostaria de falar para vocês o meu grande agradecimento para todos vocês, todos que acompanham a CO2 Brasil, todos que acompanham o projeto Caçadora, que a cada dia ela vem melhorando e hoje para mim é um prazer mostrar para vocês aqui a Caçadora Mines. Então, hoje eu vou fazer bastante explicações, comparações e espero que vocês gostem. Bom pessoal, nenhum projeto nasce do nada, todo projeto nasce de pedidos de clientes, não é o que sonho lá, deito e sonho, vou fazer isso, fazer aquilo. É vocês que fazem esse sonho, é vocês que trilham um caminho para a gente chegar no produto que chegou hoje, tá? É claro que a gente vai atropelando alguns processos, é claro que a gente vai desviando um pouquinho assim de alguns contratempos, algumas pedras, né? Para tentar entregar o que vocês pedem para a gente. Mas vamos falar da Caçadora Mines e o porquê que ela surgiu. A Caçadora Tradicional está aqui, top de linha, bacana pra caramba, mas no decorrer do projeto Caçadora Tradicional, surgiu pedidos de outros modelos, tá? Surgiu o pedido da pistola, surgiu o pedido do perfil baixo e começou a gerar conflitos, tá? Dentro do projeto Caçadora Tradicional. Então, resolvemos montar a Caçadora Mais, que tem um simbolozinho de mais, porque vocês pediram dessa maneira. Então, está aqui pronta e vamos falar dela, tá? Vamos começar a falar detalhe por detalhe, porque fica mais fácil para vocês entenderem as modificações, tá bom? Parece que são armas iguais, tá? Parece que são armas iguais, mas tem diferenças sim, tá bom? Sempre respeitando o conceito de uma arma de alta customização, de alta modificação, para tudo que vocês imaginarem. Mas vamos falar a princípio do cilindro. Está aqui o cilindro. Tá bom. Está aqui o cilindro nacional. O cilindro nacional é uma grande opção de custo-benefício, tá? É um cilindro fácil de encher com a bomba manual, você não cansa. Então, para quem gosta de atirar no quintal de casa e não precisa de energia, de caça, de abate, de médios e grandes animais, e vai praticar o esporte, o cilindro nacional é uma excelente opção. Por quê? Porque é fácil encher com a bomba manual, você coloca o parafuso de restrição de fluxo. Tem aqui o furinho. Você coloca o parafuso de restrição de fluxo e você faz ele render muito tiro. Ele acaba rendendo até 40 disparos de 30 joules, tá? De 30 joules. Então, o cilindro nacional te dá essa opção de você comprar uma bomba manual de baixo custo, tá? Que é fácil de encher esse cilindro. Ele trabalha com 250 bar, ou seja, você coloca 250 bar que você rende bastante tiro. E os tiros saem em média de 30 joules, tá? 30 joules significa o quê, Cleverson? Veja só, pouquíssimas carabinas de PCP atingem acima de 40 joules. Pouquíssimas, tá? Se você pegar carabinas de entrada, você vai entrar no mercado aí, dificilmente alguma delas vai passar de 950 fps. Essa aqui, ela atinge 800 fps, como esse cilindro rendendo 40 ativos, tá? Isso estrangulado, ou seja, regulado aqui, para você colocar uma restrição. Então, se você tirar o parafusinho que está aqui, que estrangula a saída de ar, ele vai gerar 1300 fps, o chumbo de 1 grama. Isso gera 80 joules, vai dar mais ou menos 85 joules, tá? E se eu estou falando chumbo de 1 grama, porque tem uma variação. Ou seja, começa forte e vai caindo a pressão, vai caindo a força. Mais tigela 80 joules, que vai dar em torno aí de 10 tiros. Então, se você é uma pessoa que gosta de tirar no quintal da sua casa, gosta de pouco esforço, quer uma bomba anual, não quer gastar muito, seria nacional uma excelente opção, tá? É uma excelente opção. E quando você precisar fazer a base no grande porte, você pode retirar o parafuso de restrição aqui da válvula e ele vai te entregar altíssimas energias. É claro, com baixo rendimento, mas vai te entregar muita energia. Isso é uma conquista que a gente vem trabalhando há muito tempo em cima do cilindro nacional. Um detalhe que muita pouca gente sabe. Hoje nós temos uma válvula, essa válvula aqui, que é a válvula de alto fluxo, e ela serve tanto para o cilindro nacional, está vendo aqui? Ela serve tanto no cilindro nacional, como também para o cilindro chinês. Para o cilindro chinês. Então, a mesma válvula serve no cilindro nacional, serve no cilindro chinês. Se você trocar o percursor aqui, colocar o percursor de 9mm, abrir um pouquinho a válvula aqui, você consegue colocar o calibre 9mm. Então, essa é uma grande vantagem da caçadora a mais, que foi aproveitado da caçadora tradicional. Ou seja, está aqui, pronto. Só você decidir o que você quer. Quer um cilindro nacional para dar pouco tiro, ou bastante tiro em uma potência média, vamos dizer assim, você tem, gastando pouco dinheiro. Quer alto rendimento, quer alta potência, você pode optar pelo cilindro de 450cc, que vai te entregar muita energia, muita energia. E se você quiser também deixar em baixa energia, basta estrangular a válvula, colocar o parafusinho aqui, que ela vai dar 250 tiro, às vezes até 300 tiro, da maneira que você regular a sua arma. É uma questão sua. E se você quiser colocar também o percussor de 9mm aqui, você pode colocar o cano de 9mm, e você vai ter também uma arma de altíssima potência com um altíssimo rendimento. Qual é a vantagem principal desse novo sistema aqui, dessa válvula mais curta? Essa válvula mais curta deixa a carabina mais leve. A carabina fica mais leve. A carabina fica mais leve, fica mais fácil de transportar. Outra vantagem é a facilidade de você colocar esse cilindro. Olha só que maravilha! Pronto! Está instalado o cilindro de 450cc. Detalhe! Você não precisa ter duas válvulas. Se você engraxar direitinho a válvula, basta você segurar a válvula aqui e soltar o cilindro, colocar o cilindro nacional ou vice-versa. Então, com a mesma válvula, você pode usar dois tipos de cilindro, sem precisar comprar outra válvula. Esse é um detalhe muito bacana. Com uma válvula, você pode ter cilindro nacional, você pode ter cilindro de 200cc, 350cc e de 450cc. Com uma válvula só, você pode ter todos esses cilindros e com altíssima potência. E se você não quiser alta potência, você pode colocar em alto rendimento. E se você quiser um calibre maior, a válvula está pronta. A válvula está pronta. Tá bom? Então, essa é uma das vantagens hoje da caçadora mais. Essas facilidades de você fazer toda essa modificação. Por a válvula ser mais curta, a válvula ser mais curta, ela ficou com uma pegada bem bacana. Olha só como ficou aqui. A arma ficou muito curta aqui de coronha. Olha só. Ficou com um apoio muito bacana. Isso que é importante. Se eu fosse colocar uma válvula comprida igual a da caçadora tradicional, ficaria muito longo aqui. Ficaria muito longo aqui o meu dedo no gatilho. Eu não tenho esse problema com a caçadora mais, porque a válvula foi feita para a caçadora mais. Então, já começam por aí essas melhorias. Tá bom? Agora, vamos falar de válvulas de outros fabricantes. Vamos lá. Está aqui. Retirei o cilindro. Vamos falar de válvulas de outro fabricante, principalmente o chinês. O chinês tem válvulas de boa qualidade, válvulas de inox e de custo muito barato. Está aqui a válvula chinesa em inox de boa qualidade. Tem aqui a bucha. Tem essa bucha aqui. Nós temos uma bucha que serve certinha aqui, pronta. Está prontinha a bucha para você colocar aqui. Mas se você quiser utilizar a bucha chinesa, não tem problema. Faz a rebaixa para cima, deixa ela com duas orelhas e vamos colocar aqui para vocês verem como é que é fácil colocar essa válvula. Lembrando que para você colocar a válvula chinesa ou de outros fabricantes, você precisa retirar o manômetro. Você retirou o manômetro aqui? Retirou o manômetro. Olha só que facilidade. Não precisa retirar o bicho. Você vai vir aqui e vai colocar a bucha chinesa. E aí vai vir enrosqueando aqui a válvula chinesa. Colocou a válvula chinesa ou de outro fabricante, está aqui, está pronta. Só basta apertar o manômetro para tirar certo para ele não estourar e você está instalada a válvula chinesa com grande facilidade. Se fosse a caçadora tradicional, eu teria que retirar o bicho. Teria que retirar o bicho. Já é uma vantagem em relação a tradicional. ou seja, não precisar retirar o bicho. Geralmente, os vazamentos nas válvulas chinesas apresentados aqui no bicho quando você tira e coloca o bicho. Tira e coloca o bicho. A vedação do manômetro é muito melhor do que do bicho. Então, você colocou aqui, é mais fácil você fazer a vedação com a válvula chinesa. Tá bom? Detalhe, vocês vão me perguntar assim para mim, por que sua válvula válvula nacional serve sem precisar tirar o manômetro e a válvula chinesa precisa retirar o manômetro simples? A nossa válvula nacional ela é mais grossa aqui e tem essa contraporca aqui, tá? Então, ela tem essa contraporca. a hora que eu aperto aqui eu posso escolher se o bicho vai ficar para o lado de lá escolhi que o bicho vai ficar de lá e aperta contraporca tá? Aí, aperte contraporca pronto está estabilizado a nossa válvula nacional muito mais fácil muito mais prático de você utilizar. hoje, como a caçadora mais tem o frame mais resistente que a caçadora tradicional nós optamos em colocar o parafuso que segura ou faz o aperto aqui de manutenção na lateral tá? Porque aqui agora tem mais alumínio então a gente vai colocar na lateral aqui o parafuso para você dar o aperto para você depois retirar o cilindro colocar o cilindro fica mais prático para você dar manutenção ou mesmo para travar a válvula aqui na posição que você quer e depois fazer o aperto na contraporca na tradicional o parafuso é em cima muita gente me pergunta por que o parafuso da tradicional é em cima porque aqui tem mais alumínio então eu posso colocar um parafuso mais resistente para fazer o aperto se eu colocar na lateral é mais fino com o tempo vai espanar esse parafuso então por isso que é em cima dá muita gente por que coloca aqui no lado por causa disso tem pouca parede ali eu acho que 4 milímetros no máximo de alumínio para segurar esse aperto e aqui em cima eu tenho uma parede de quase 3 centímetros então eu posso colocar um parafuso bem longo para fazer esse contraaperto então é por isso que é em cima e nessa aqui é na lateral pessoal vamos falar agora do frame o frame hoje é um frame de 11 polegadas e meio que pega daqui e vai até aqui esse frame de 11 polegadas eu posso utilizar canos de 12 polegadas igual a este ou igual a este outro aqui e posso utilizar também canos de 24 polegadas igual a aquele então eu posso de 12 polegadas até 27 polegadas eu posso utilizar com esse frame então não tem problema algum em tamanho de cano então qualquer cano nesse intervalo de 12 até 24 podemos usar nesse frame esse frame continua tendo trilho de 20 milímetros que é utilizado na caçadora e também tem um trilho aqui em cima que é de 11 milímetros que eu posso colocar por exemplo nesse caso aqui é um laser de 11 milímetros outro detalhe nesse frame que ele não é alto igual o da tradicional e ele não é baixo igual o da pistola ele é meio ou seja ele é literalmente nivelado com o cilindro o jeito que sai do cilindro aqui ele continua no frame é na mesma altura é nivelado isso significa o que? se eu for usar uma luneta de comum igual a essa eu preciso colocar um monte a outro igual a esse daqui para elevar um pouquinho então você tem uma visada boa se você for utilizar uma luneta muito grande igual a essa daqui você vai precisar colocar um elevador de trilho igual a esse que a gente vai fornecer também e só precisa desse pedacinho porque é onde vai ficar um monte ou seja vai ficar um monte essa peça aqui eu suporto a luneta que vai ficar aqui não precisa ser mais do que isso dois centímetros é o suficiente nós já vamos andar junto a caçadura a mais então não vai ter esse problema outro detalhe é o seguinte para o cilindro nacional você não precisa colocar um monte alto você precisa colocar um monte médio ou baixo porque o cilindro é fino então fica uma visada muito muito boa outra coisa é que com uma luneta desse porte aqui você pode colocar um laser igual a esse que parece aparentemente aparece que vai atrapalhar a visada da luneta não atrapalha não atrapalha você olhou a luneta aqui parece que não tem nada aqui na frente então você pode deixar o laser aqui na frente que não vai ter dor de cabeça alguma vai ficar muito bacana e tem uma vantagem em relação a caçadora tradicional como o laser na tradicional fica muito baixo essa parte aqui o laser fica aqui embaixo e a luneta fica lá em cima o ajuste do laser para bater com a luneta dá trabalho ou seja você tem que fazer um ajuste na luneta ou um ajuste no laser para as luzes ficarem niveladas por incrível que pareça dessa maneira ficou melhor usar com a luneta sendo que essa é uma luneta básica essa é uma luneta 4x32 com ampliação de 7x para mim é o suficiente se quiser usar uma grandona dessa aí vai dar um pouquinho porque a objetiva a objetiva dessa luneta é maior aí o laser vai ficar na frente infelizmente você vai ter que colocar na lateral aqui ou nessa outra lateral então é uma questão assim da maneira que você vai utilizar hoje a diferença de desenho das duas é nítida essa arma tem o rabo de andorinha aqui essa arma aqui não tem porque a gente optou de não colocar o rabo de andorinha para ficar fácil de você colocar esse sistema de válvula uma válvula curta essa válvula curta diminui peso diminui umas 200 gramas no peso daquela lá diminui mesmo então o que acontece a gente optou em retirar o rabo de andorinha retirando o rabo de andorinha nós fizemos uma coisa bem bacana que melhorou demais a performance da arma ou seja retiramos o rabo de andorinha e levamos o sistema de gatilho para frente se você despertar bem atenção aonde eu seguro aqui aonde eu seguro aqui o visto grip eu estou com dois acessos fáceis aqui ferrone aqui a luneta está vendo aqui do jeito que eu levanto aqui eu posso fazer ajuste da luneta já levo aqui já empurro aqui o ferrone e o dedo de apoio já está aqui pronto por ter levado o sistema gatilho para frente tudo ficou a mão do usuário ou seja para você armar olha só você arma você tem ajuste de luneta fácil de colocar chumbo puxa-se assim tudo com uma mão só outro detalhe quando a gente levou esse sistema gatilho para frente podemos trazer a trava de segurança para trás então vamos lá vamos lá vamos deixar a trava de segurança armei com o dedão eu travei com o dedão eu travei levei aqui o ferrone para frente com o dedão eu travei puxei o gatilho esqueci o ferrone aberto eu coloquei o chumbo esqueci pode puxar poxa gente esqueci puxa aqui de volta leva a trava para o outro lado tudo com a mão com uma mão só vamos lá estava travada destravei aqui com a barriga do dedo e efetivamente disparo então eu tive todas essas manobras aqui com apenas uma mão a outra mão ficou livre primeiro segundo apertei a trava de segurança com o dedão puxei aqui tá ok fechei destravei tudo com a mão direita e se você quiser fazer com a mão esquerda também ela é ambidextra ou seja o ferrone vai para o lado de lá vocês viram que bacana só nessas modificações básicas aqui o tanto que acrescentou em melhorias de ergonomia com a arma ficou muito mais bacana ficou muito mais bacana detalhes de cano esse aqui eu tenho cano de 12 polegadas tirei o cano de 12 polegadas vou colocar o cano de 24 polegadas olha só que bacana retirei o cano de 12 coloquei o cano de 24 polegadas utilizando apenas as mãos essa arma só tem 6 parafusos principais só 6 tá o que que significa isso se um dia talvez você querer colocar uma 9 milímetros você vai tirar esses dois parafusos retira o briche coloca o briche de 9 milímetros você vai tirar dois parafusos caso um dia você queira fazer uma tunagem no gatilho deixar ele mais aliviado coisa parecida que o gatilho dela ficou muito bacana ficou top de linha esse gatilho basta soltar esse parafuso solta-se esse outro parafuso tem um outro parafuso aqui embaixo escondido aqui na telha tem que retirar a telha está escondido aqui na telha e você retira o sistema de gatilho aonde você pode fazer a sua lubrificação da sua manutenção muito simples com dois parafusos você tem acesso ao sistema de gatilho caso algum dia você queira mudar de cano tem só dois parafusos aqui também que seguram esse cano um, dois você tira todo o cano para fora simples assim ou seja quer trocar o cano mudar para outro cano são dois parafusos que fixam esse cano o supressor desmonta tá o supressor desmonta esse supressor eu fiz para mim tá bom mas não pede de a gente fazer sob encomenda para vocês tá isso aqui ó olha só vou mostrar aqui para vocês o que segura o cano são dois parafusos os alheios você tirou esses dois parafusos você pode trocar o cano então esse supressor eu fiz por encomenda para mim eu fiz para fazer por encomenda muito simples olha a mola que segura aqui ó tá e aí os outros abafadores aqui ó vai um aqui aí vai as aruelas entre outros detalhes fiz para mim esse supressor aqui porque eu gosto de supressor sobre cano ficou bem bacana tá ficou show de bola vamos colocar aqui dentro de novo para ó um uma aruela outro abafador outra aruel outro abafador outra aruel vai outro abafador aí vai a mola aí coloquei mais um abafador aqui e aí monta-se o supressor tá isso aqui eu fiz sobre encomenda pedi para fazerem para mim tá porque eu gosto muito de supressor sobre cano porque fica bem original então é muito mais caro eu já falo para vocês é muito mais caro que é mais peça é complicado mas eu pedi fazer para mim porque eu gosto então com o supressor pequeninho cano pequeno então está aqui outra vantagem dessa arma que veio da caçadora tradicional o sistema de ajuste de mola você faz só com a mão olha que facilidade aí você travou aqui um contra outro pronto está feito o ajuste a diferença da caçadora mais para a caçadora tradicional existe existe sim a diferença não vou falar para vocês que não existe mas a questão maior é que essas duas armas compartilham muita peça essas armas compartilham cilindro compartilham praticamente o mesmo frame compartilham o mesmo sistema de cano mas muda sim ergonomicamente muda bastante coisa então eu acredito que a questão entre você ficar entre uma caçadora tradicional e uma caçadora mais é mais gosto ou seja você prefere essa daqui em detenimento dessa porque as duas armas tem o mesmo desempenho de força de rendimento de customização mas eu acho essa arma aqui muito mais parruda essa arma aqui dá uma impressão de fuzil mesmo ou seja você olha ela assim não parece um fuzil então essa arma aqui ela impõe muito mais respeito não tenha dúvida disso eu já mostrei essa arma para uns 10 amigos meus e eles foram nela porque realmente ela lembra o fuzil e depois que você começa a atirar com ela você acaba pegando gosto por ela eu tenho amor pela tradicional eu tenho amor pela tradicional mas é gosto as duas armas são irmãs não é uma novidade nossa que novidade simplesmente são essas diferenças básicas entre uma e outra tá bom então qual das duas você gostou mais tá bom pessoal muito obrigado se o vídeo ficou longo obrigado por ter sido até o final valeu um abraço no coração fica com Deus tchau tchau